Eu sou Paulo Branca, sou médico, procterologista aqui no canal Pra você LGBT, você gay, o único do mundo, hein? Não dá aquela força, porque esse canal, pra esse canal se tornar o maior canal do mundo Ele é o único e o maior canal das doenças anais Para a galera LGBT que é a mais, para o gay Então, olha só Mais um vídeo, boa tarde Boa tarde, me chamo Carlos José, sou gay e flex Doutor, eu só tenho fissura anal quando faço sexo anal Queria entender para evitar Então, olha só O ânus, não é? O ânus Do Carlos José, pra evacuar, ele funciona normal Do lado orgânico, ele funciona normal Do lado sexual, ele não funciona Do lado orgânico, é muito fácil Você tem fezes duras Tem dor ao evacuar, é só comer fibra e tomar água O fogo ficar macio, resolvida a vida No lado sexual, não Tem que rever o quê? Pressão do esfíncter anal Às vezes, massageamento anal Às vezes, dilatador anal Não é plugue, não é? Então, exige aquela caixinha de acessórios Pra que o ânus passe a ter uma abertura anal Boa para a penetração e a lubrificação também Da glândula, da cabeça do pênis E dentro do ânus do canal anal E o que dói é dentro do ânus Você tem o ânus Aí você tem o canal anal E o músculo aqui Então, o que dói não é o ânus abertura O que dói é aqui Dentro do ânus do canal anal Tem que lubrificar a glândula e lubrificar dentro do ânus Pra que o ânus, a glândula, a deslize E a penetração seja mais fácil Então, olha só o que eu acabei de falar Aqui tem o músculo anal O esfíncter interno O canal anal Esse músculo faz pressão no canal anal Exatamente esse músculo aqui Tá vendo? O músculo dissecado Na cirurgia É esse músculo aqui É esse músculo esfíncter interno do ânus Então, ele está hipertônico Ele tem a pressão aumentada Ou ele tem um anismo O que é um anismo? Um relaxamento inadequado Porque as fezes vêm O que acontece? As fezes vêm Batem no ânus O ânus abre As fezes saem No anismo O músculo esfíncter externo Ele não relaxa totalmente E as fezes têm dificuldade de passar No anismo Então, olha só Uma dessas duas situações Dificultam a penetração anal Então, o massageamento anal Sob pressão contínua Esse músculo leva cerca de 30, 60 segundos para relaxar Tá vendo? O massageamento anal Ou dilatador anal Dilatador silicone Maleável Que tenha uma base Uma haste para não ser aspirada Para dentro do reto Também sob pressão contínua Do dilatador O ânus relaxa Você pode fazer a penetração Caso nada disso funcione Você tem que parar E fazer um exame Chamado manometria no retal Essa manometria Dá pressão Dos músculos anais Aí vai ver Se tem pressão aumentada Se tem relaxamento inadequado Do anismo Para você ter um tratamento Geralmente a fisioterapia Biofeedback O tratamento fisioterápico Depois você retomar A tua vida sexual Não insiste Se continuar com o massageamento Dilatador Clube Não resolver Se continuar fazendo Fissura de repetição Então para tudo Faz a manometria Estuda As pressões do teu ânus Faz o tratamento E retoma a vida sexual Tá bom? Então entra no meu canal de vídeos Para você gay Arroba Proctologista Para o gay Tá bom? Único no mundo Vamos lá se inscrever Dar um upgrade Desse canal Jogar lá pra cima Pra que as pessoas Sejam beneficiadas Do mundo inteiro Tá bom? Canal de vídeos Também eu tenho um site DoutorPauloBranco.com.br Essas fotos vão pro site E lá no Instagram Tem também um Instagram Pra você LGBT Tem que ter Proctologista.semtabu Muitos vídeos pra você ver Nesse Instagram Um abraço